Eu vejo um acidente e quando eu olho pra fora desse acidente, eu vejo uma moça de cabelo castanho médio, o cabelo dela é até aqui ó, e ela tá caída, cheia de sangue pra fora desse local do acidente. E eu pergunto assim pro espiritual, mas quem é essa pessoa, né? Essa pessoa, gente, é uma pessoa famosa, eu vou arriscar a dizer que ela é cantora, tá? Que ela é cantora, porque eu vejo que ela tem um violão do lado, tá? Então assim, não sei quem é, não consigo identificar, ela tá com uma roupa preta, o cabelo dela é mais ou menos até aqui ó, e ela é castanho escuro o cabelo dela, castanho médio, castanho escuro, mas não é preto tá gente, castanho médio ou escuro, ou até mesmo ele pintado de um borgonha que parece mais um castanho, mas é uma cor bem bonita.